E aí pessoal, Giovanni Santana de novo com a saga do Capmerren De novo, uma final de Champions League Quem viu aí, né, chega aí de novo a final Esse aqui é da outra temporada, agora sim Chegamos de novo a final, uma temporada muito melhor que a passada Pelo menos nos números fomos campeões belgas invicto Foi a primeira vez na história De novo, o Anderlecht foi vice E aí uma coisa a destacar aqui, né, o Gento foi rebaixado Eu briguei com títulos com ele aqui em 2017 e 2018 É um time que na vida real tá aí nas oitavas da Champions Mas foi rebaixado Um time que não tem muitos títulos, né, só tem em 2015 Do Nacional, mas é um time tradicional da Bélgica, né, rebaixado Bom, na Copa da Bélgica fomos muito mal, fomos eliminados na primeira eliminatória pelo Gento Na prorrogação Jogou muito mal nesse jogo Na Copa também Bom, Champions, né, você viu Somos desse grupo aqui que foi meio complicado Foi realmente muito bom ter passado por cima do Baile de Munique Ganhamos os dois jogos contra eles E eles ficaram fora junto com o Chelsea Que também ficou fora Ganhamos do Chelsea também E na casa deles foi 0x0 E o Sushou Que foi o outro classificado, surpreendendo a todos Eles deram trabalho pra gente fora Mas nós ganhamos deles em casa também Tranquilamente E assim seguimos pra 4 de final Contra o Nante Um jogo bastante complicado O jogo de ida, né Só 2x1 Poderia ter sido mais, perdendo muitos gols E o jogo de volta já foi mais tranquilo Tivemos mais dividindo o Juiz Que expulsou os jogadores deles Mas eles me dizem Olha o Olivesito de novo, né O Olivesito é fera, cara Pra fazer neguinho do outro ser expulso É o cara Aí na semifinal Perdemos o Sushou Perdemos o primeiro jogo E no jogo de volta Provação Teve um gol contra Tava 2x0 pra gente, tranquilo E aí teve um gol contra O bola desviou no Chico Amorim E Então foi pra provocação Foi um jogo assim Muito Tenso Teve um gol aqui Já no ano de 84 O Van Dam Foi anulado Aí pra provocação Foi laicar A oportunidade dos dois times Mas aí fizemos o gol Foi um pick Então vamos pra final Contra O Manchester United Que passou pela Lazio E o Hannover Mas aí O Natórias Em grupo aí Deixou Olha esse grupo aqui Gente Tô tudo em empate Empate Esses pontos Eu acho Que foi pro saldo De gol O saldo O saldo De gol O Anderlecht Ficou fora Seus passassos Do time da Bélgica Então Afinal Vou falar Sobre alguns jogadores Mesmo aqui Primeiro o Vanzo O Vanzo Perdeu a titularidade Ele começou a temporada Muito mal Marcou dois gols Em dez jogos Então Deixou-se Por reserva dele Que era o Jonathan O'Hallohan E o que aconteceu O'Hallohan Meteu três gols No primeiro jogo Nenhum jogo Ele meteu mais gols Do que o Vanzo Em dez jogos Passou a ser titular E então Ele passou a ter uma média Muito boa de gols Só que ele decaiu Nos últimos jogos Nos últimos jogos Ele não fez nenhum gol Por que? Porque eu trouxe Um outro atacante O Steinlein Que era do Anderlecht E foi artilheiro Do campeonato belga A maioria dos gols Dele Foi pelo Anderlecht Mas né E ele Foi artilheiro Só que ele não pôde jogar A Champions Já tinha jogado A competição Pelo Anderlecht Então eu variei Entre o Vanzo E o O'Hallohan O'Hallohan Jogou mais Mas depois que o Steinlein Chegou O'Hallohan Caiu Bastante Mas o Vanzo Decepcionou demais Na semifinal De novo De novo Ele pipocou Bem que aquele Ele não foi titular Mas o O'Hallohan Foi mal Nesse jogo aqui E nesse aqui Ele E nesse aqui Tirou nota boa Mais um Mas essas notas Não é tudo O cara não fez gol Eu não gostei Então o titular Na Champions Vai ser O'Hallohan Afinal Outra coisa É esse Volontão aqui Que é muito bom Mas o cara é de vidro Gente Olha o tanto de lesão Que ele já teve Nessa temporada Contando aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Ainda sem contar Essa aqui Ainda vai O cara é de vidro Pra você ter uma ideia Ele voltou de uma lesão Uma vez E aí Ia ter jogo Da Champions Uns dias depois Então E antes Teve um jogo Do campeonato Belga Eu não botei ele No campeonato belga Pra não correr O risco dele machucar O que que aconteceu Ele machucou Mesmo sem jogar Ele machucou No treino Acho que foi essa lesão Aqui Se eu não me engano E aí Ele não jogou O jogo da Champions Mesmo eu poupando ele Pra Pra que ele jogasse Ele não jogou Outra coisa Foi uns outros Contratados aqui Que não apareceu No fórum Porque eu contratei No meio do ano Primeiro foi esse aí O Steinlein Que eu já mostrei Excelente atacante Teve esse Jogador aqui Que era do São Paulo O time reserva Pra tentar envolver lá Outro azar Pascal Azar Era do Thiago Arroy Muito bom Jogar do zagueiro Lateral esquerdo Também Muito promissor Esse aqui Que era do Atlético Mineiro Já tava tentando Traer ele há tempos O Atlético Recusava todas as propostas Até que Acabei trazendo De graça o Atlético Se ferrou Virou meu lateral Direito titular Você vê que Ele já deu Bastante assistências Jogando muito bem Ele Outro Esse argentino aqui Ricardo Alvarez É um regime Não é aquele lá Que jogou na Inter de Milão E tal É um regime E é muito bom A criatividade 20 Eu devo ter uma chance Pra ele Nesses jogos aí Que o time jogou Com o time reserva Bem Foram essas contratações Não saiu ninguém Depois da última atualização Então vamos lá Pro jogo Vai ver O que aconteceu de novo De eu ter que escalar o time agora Porque no último jogo Foi o time inteiramente reserva Até o Messi jogou Messi você pode ver aqui Já era Existência 4 Mas ainda assim Nesses jogos Com o time reserva Ele foi até bem Números até bons Mas não tem condições De ser titular Mais Aos últimos jogos dele Vamos pra escalação Então Ivan City O goleiro Os laterais Os brasileiros Michele Ivan Bec Na zaga Giovani Volante Porque esse Nunca joga Vandane Hazard Pickle O halohan Ibele Vandre Reserva Zain Não tem um volante Reserva Vou ter que Tá tudo machucado Esses merda Vandre Exit Vavrust E Vanzo Messi Ele já não Tá bem Também A condição Fica baixa Histórico Contriu Não vai ter Bem equilibrado Totalmente Equilibrado Aqui teve a semifinal Que nós passamos Mas foi pelo gol fora Vamos lá Então Na ação Sempre Na Tua Entra Vamos ver Como é Que é o time Deles Time Forte Não Debala Tá Aqui O Arran O 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 vai ser agora bora 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 Vamos ver o final que nós saímos lá atrás. Vamos usar a saia para o jogo. Muito bem, eu tenho batado rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Assistência do saquinho. Alô, vai para você jogar. Sinal, tira ele com o Vanzo. 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 Vanzo está jogando o nome de o time agente. Vamos ver se ele faz agora, chutou por 5, nos últimos jogos dele, ele até marca gol mas, ele foi bem contra o Bayern de Múnich, no último jogo na fase de golpes, chutando muito a gol, a gente está pensando em trabalhar pra caramba, e aí a gente está pensando em trabalhar pra caramba, a gente não tem valor, né, Tem um bom batedor de falta nesse time Caraca, vou tirar ele no intervalo Também não Quero botar o Van Quero pra estar jogando Achei esse cara só depois A gente tá até com mais posse Mas eles estão Bom, o Halo não vai sair Então não tomava Eles vão tirar também Deixa essa marcação Tá um pouco eficiente hoje Vou clicar ali Alive esse pé, pelo amor de Deus Vanzo Vamos ver se valeu 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 Vanzo Finalmente Seria decisivo Caraca Agora não tomar gol 2x1 2x1 Incrível Caraca, ele nunca foi gol de falta nessa temporada Eu acho Também eu não lembro Posso botar o Liversito aí Quem sabe ele não deixe o dele também O jogo começou muito complicado no segundo tempo O jogo começou muito complicado no segundo tempo Melhorou pra gente 2x1 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jogo não fez falta O jogo não fez falta Vai tomar o gol agora não Porque eles podem Tentar ir pra cima e empatar o jogo Seja trágico Vamos lá Vanzo Finalmente Vanzo o pessoal tem em vender ele depois desse jogo acho que não vou vender mais não acaba o juiz acaba o juiz acabou né Renan é bicampeão da Champions League com o Vanzo sendo decisivo eu também acreditando campeão Ivan City levanta a taça bicampeão da Champions finalizaram até mais Ivan City foi muito bom e o Vanzo gente o Vanzo finalmente e o Beio foi marcando de falta incrível salvar logo tá faltando luz direto aqui em casa que forte luz agora meu Deus que eu nem pensar nisso bicampeão a Champions League a Champions League deixa eu tentar lembrar de algum jogo dele o primeiro jogo dele aumentou logo um hat-trick tenta lembrar que jogo que foi acho que não foi da Champions é que o Vanzo ainda era titular e aqui ó a estreia do Halohan marcou 3 gols no Sistema é por isso né o Vanzo só tinha 2 gols em 10 jogos na série aí o Halohan viu o titular foi que jogou mesmo eu perdi o jogo gente esse aqui né aí ele é titular posso marcar gols aí marcou 2 contra o Lazio marcou outro hat-trick aqui aí virou titular né aí contra o Bayern foi ele que fez o gol também o jogo na Lazare e aí virou titular e depois chegou o o Steinlein o Steinlein passou a ser titular no campeonato né porque só podia jogar pelo campeonato e aí o Vanzo não tinha jogos que não ficava nem no banco mas eu tava pensando em vender ele aí ele vai e faz o gol na final da Champions é surreal até ele sempre foi pipoqueira a única exceção foi naquela final da Europa League ele tava um tempo bom com 8 gols marcou agora ele marcou contra o Chelsea um jogo que a gente já tava até classificado já se não me engano não, não tava não tava classificado mas bicampeão da Champions League três finais seguidas dois títulos vamos ver agora se melhora o coeficiente seria ótimo ter já quatro vagas da Champions League mas acho que não vai ser dessa vez não ainda tá meio longe os pontos mas é isso aí vou manter bastante o time não precisa muito mudar tem que ser campeão em vítima do campeonato e campeão da Champions manter esse time aí uma outra peça mudar talvez esse carinha aqui acho que vai embora porque não tá aguentando ele muito bom você vê as notas dele é muito bom só que tá demais as lesões gente cara de vida eu lembro o Diaby que jogou no Arsenal com incidência acho que ele era acostumado a fim também mas joga pela França o Diaby que me referi o Giovani que acabou virando titular com as tantas lesões do QC é isso aí campeão da Champions é isso aí pessoal até mais